Oi gente, eu sou a Ni, a doida da farmácia, e eu tô aqui na Farma Delivery pra falar sobre rotina de skincare. A gente vai começar uma série de vídeos sobre a beabada skincare. Então, qual a importância desses produtos? Pra que cada um serve? Vamos começar a falar sobre isso. Antes que você esqueça, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo e ativa as notificações pra você receber sempre os nossos vídeos novos. Vamos começar agora o beabada skincare. Como que a gente vai fazer isso? Vamos começar pelo básico? Então, aqueles produtos que são essenciais pra você fazer a sua rotina. Pra começar, o gel de limpeza. Então, independente de qual seja o seu tipo de pele, é importante você limpar bem a sua pele. Pelo menos duas vezes ao dia. Pela manhã e pela noite. O gel de limpeza, ele deve ser adequado ao seu tipo de pele. Então, se você tem pele oleosa, é ideal buscar um produto que tenha uma função de limpar essa pele oleosa. Se você tem pele seca, ou se você tem pele sensibilizada, ou até uma pele madura, existem gel de limpeza que são específicos pra esses tipos de pele. Pra dar sequência nessa rotina, é importante que você use um tônico. Qual que é a função do tônico? Ele pode ter duas funções. Preparar a sua pele pra receber o próximo passo da rotina. Ou então, ele pode limpar a sua pele daquelas sujidades, daquela oleosidade que o gel de limpeza não conseguiu limpar. Só que aí ele vai ser um tônico astringente. Qualquer um dos dois, vocês encontram na Forma Delícia. E aí, pra continuar essa rotina, a gente pode usar um hidratante. O hidratante, ele também deve ser específico para o seu tipo de pele. Então, se você tem pele oleosa, você vai usar um hidratante que seja mais leve, que não deixe um residual oleoso no seu rosto. Se você tem uma pele seca, uma pele acneica, ou uma pele madura, ou até mesmo aquela pele sensível, você vai encontrar um hidratante que seja adequado para o seu tipo de pele. Quem é o profissional indicado pra recomendar uma rotina pra você? É o seu dermatologista. A gente tá apenas aqui falando sobre a função de cada produto. Depois do hidratante, o quarto produto que é essencial pra sua rotina de skincare, que faz parte do nosso veabá da skincare, é o protetor solar. Porque ele vai proteger você do câncer de pele, ele vai ajudar você a não envelhecer tão rapidamente, ele vai proteger a sua pele do envelhecimento precoce, e ele também vai evitar que a sua pele fique manchada devido à ação do sol. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui na descrição do vídeo tem um link. Acesse esse link e se inscreve pra vocês receberem por e-mail um conteúdo exclusivo aqui da Forma Delivery. Tchau, gente! Forma Delivery Forma Delivery Forma Delivery